Não para, não para, prepara pra enxergar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que gosta de dançar Não para, não para, prepara pra enxergar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Vai com o bumbum fazendo Trame, 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 trame Vai com o bumbum fazendo Trame, 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 trame Vai com o bumbum fazendo Trame, 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 trame Vai com o bumbum fazendo Trame, 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 trame